Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti Léo, eu não te posso dar aquilo que tu queres, não posso Então o que é que tu sugeres? Que eu vá para Londres e que a gente nunca mais se veja? Merda! Vai lá para dentro! Desculpa, por favor, vai lá para dentro, que fose o que eu te estou dizendo é, é o teu amiguinho É o meu amiguinho, vai lá para dentro! Léo, nem penses Paulo, não me vais tratar como se eu fosse teu amante e o teu marido tivesse acabado de chegar a casa, nem penses Se me amas, vai lá para dentro Vai! Muito obrigada pelo teu carinho Sim Não sei, ainda não estou bem, mas prometo que não vou deixar aqui ser feito o nosso trabalho Vamos! Tudo bem? A tia estava cheia de sangue Mas ela teve um rejeito muito grande E o bebê? O bebê também não sei, não me dizem nada Eu vou falar com o médico Espera Ricardo, espera O médico está com a tua irmã, ele agora não pode responder as tuas perguntas Ele quando houver novidades vem falar connosco Tem calma Não tens razão nenhuma para sentir ciúmes de mim? Claro que não Não tenho nada a temer de um tipo mais novo, mais bonito, cheio de estilos Está a trabalhar com a minha mulher e que lhe põe a mão em cima E que deve ter as mulheres todas atrás dele Não Só aquelas que não têm marido como eu Parece-me intimidade a mais Para um colaborador que ainda agora começou a trabalhar connosco Ao fim deste tempo todo ainda tens ciúmes de mim, Fernando Becas Está no bloco operatório Está a ser uma prova? Tiveram de fazer uma cesariana Ela perdeu muito sangue, Manuela E o bebê, como é que está? Eles estão a tentar salvar os dois A tentar? Vai correr tudo bem Eu sei que vai correr tudo bem A tua irmã devia ir arranjar um namorado Aham A preferência é um tipo que não tenha nada a ver contigo, não é? Estou Como não o gajo que está atrás da tua irmã? É Queres ir lá? Estás daí da boca? A mulher vem com a Rita e hoje deve ser um momento só para a família É Agradeço-lhe imenso, Teresa Ah, é o Manel, trata-me por tu, por favor Ah, Teresa, não, desculpa Teresa E obrigada por teres trazido o meu irmão Foi um prazer conhecer-vos às duas E a ti também, não é? Bom, vou ver se ainda consigo ver o José Parabéns Obrigado Fiquem bem Tchau Olá 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 Sabes quem sou? Sim, sei Posso entrar? Gostava de falar contigo Claro, claro, entra É O que é que se passa? Eu... Queria falar contigo sobre o Paulo Tinha muito a ganhar se fôssemos aliados Eu conheci a minha irmã da pior forma Quando soube que ela tinha ficado com todo o meu dinheiro Eu sou capaz de qualquer coisa para que ela seja minha Sério? E a Alice é capaz de qualquer coisa para ter o que é dela É verdade Isso é ótico E o Fernando? Ele também faz parte daquilo que a Alice quer É pá, esta Alice já me está a incomodar O que é que se passa? Não se passa nada, está tudo bem Estás preocupado com o tarato que andá estás a ter o mais? É pá, podemos parar de falar sobre isso, faz favor? Uou, tem calma, Paulo Tá, 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 tudo bem Estava a querer ajudar, calma Tudo bem, tudo bem Está tudo bem? Hã? Está tudo bem Está, está tudo bem Tudo bem Era a miúda? Aquela que andava a perseguir-te? Exatamente, é uma chata o quê? Eu sou um novo paciente Quando quiser me adentrar Eu já não sou feliz com a minha mulher há muito tempo Mas porque é que não segue com a sua vida? Eu é que não quero que a minha filha sofra Mas eu não posso continuar assim Eu tenho de seguir com a minha vida para a frente Tenho de conhecer outras pessoas Só tenho de arranjar força para encontrar esse caminho Onde é que eu vou arranjar essa força, doutora? Tenho de me ajudar Ainda não percebeste que eu gosto de ti Tu não tens sido propriamente discreto? Se eu te largar, tu vais-te embora Nem se que vale a pena teres vindo aqui, Léo Nós não temos nada para falar um com o outro Paulo, eu tenho que dar a resposta aos tipos de Londres E antes disso, eu queria vir aqui para olhar para ti Acho que compreendes isso ou não? Pronto, já olhaste Agora se faz favor, vai-te embora Vai para Londres e recomeça a tua vida do zero Sim, eu vou Mas quero que me digas na cara que já não gostas de mim Diz Diz que és capaz Por que é que a vida não me deixa? Cair nas garras da inveja